Ano novo, vida nova, 2020, estamos aí para começar então uma nova história e os anos se sucedem e a gente quer nesse vídeo desejar para você que nos acompanha e inclusive cumprimentando você que acompanha a programação aí da televisão que acompanha também pelas redes sociais desejar um ano de 2020 cheio de vida, vida nova logicamente, essa vida nova significa também novas posturas, nova esperança, talvez essa palavra, aliás até uma palavra cristã, porque não basta a fé e a caridade, também precisa ter a esperança, então o novo ano precisa ser ano de esperança, de realizações, nós estamos aí num país atravessando momentos assim difíceis e sabe o Espírito de Deus iluminar os nossos governantes, seja em nível de país, nação, de estado, de município, também de comunidade, que cada pessoa possa assumir o seu compromisso para fazer com que o ano de 2020 seja um ano cheio de realizações, então a gente quer desejar que o Espírito de Deus esteja presente em todas as comunidades para ser um ano feliz, um ano de realizações, um ano de vida, que o 2020 então seja para você tempo de alegria, tempo de paz, não sei se a gente pode dizer que o país caminha assim com certas incógnitas, certas dificuldades para viver a paz, que nesse ano de 2020 cada um possa fazer o seu esforço para construir a paz, seja dentro da sua casa, na sua comunidade, seja dentro de si mesmo, porque cada um precisa ter paz consigo, valorizar a sua vida e quando a gente está num momento em que há tantos assassinatos, tantos suicídios, tanto desestímulo para a vida, que a gente possa levantar o astral, a autoestima e confiar em Deus, e confiar na gente também, confiar nas nossas instituições para que o bem possa acontecer. Que Deus possa abençoar então esse ano de 2020, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso abraço para você.